Mas o Romero ainda alcança. Boa bola para o Arana! Pênalti! Quando ele aparece ali, o Mina saiu. Quando o Bruno olhou e viu, a pergunta é se o Bruno Henrique dá um tapa no pé do Arana e faz o pênalti. Contra Jadson, Jadson contra Pras, bateu pro gol! Mais uma vez, como em todo campeonato, não forro nenhum, bate bem, bate firme, Jadson bateu firme, mandou pro fundo do gol. Tem o Jornal da Globo com as notícias da quarta-feira, vem aí o time do Corinthians, chegou o Maicon, bateu pro gol! Gol! O Romero, hein? Dá um passe pra gol, pro Arana chegar e chutar. Quando veio mais tempo, bateu firme, forte, cruzado pro fundo do gol.